Olá pessoal, estou passando aqui rápido, sem um script muito elaborado, para convidar vocês a acompanharem uma série de posts que eu já estou lançando no site da Produto Reativo falando sobre construção de times. No Prodops a gente trata a peça, o produto, o time que entrega e opera esse produto e o fluxo que esse time vai usar para fazer a operação ou a entrega desse produto. Bom, bem lá atrás já fui bastante idealista e acreditava que bastava contratar pessoas senhores e boas pessoas, que as interações entre elas seriam suficientes e resolveria muito mais do que estabelecer um processo. Estava errado, a gente era bastante ingênuo lá atrás e uma coisa não funciona sobre a outra. Inclusive, se você tiver um processo muito ruim, você trazer boas pessoas para esse processo ruim, você vai piorar o ambiente, você vai expor essas pessoas ao pior que tem do ser humano. Descobri até o efeito Sávio Romário Edmundo, que eu vou falar logo após a vinheta. Bom, já fui muito idealista lá atrás e eu acho que todo católico que vai ficando velho se torna um ariano suassuna. A gente acaba se tornando um realista e esperançoso. Bom, você já deve estar muito preocupado em resolver na sua empresa, principalmente se você é um team leader, se você é um gestor, as jornadas de entrega e operação do seu produto. Deve ter alguém, nesse momento, olhando a sua jornada de delivery, por exemplo. E eu recebi um movimento muito curioso no ano passado, que no Petcamp, nos treinamentos de produtos que eu faço, as empresas começaram a pedir uma introdução a Scrum ou um rápido entendimento de como eu consertaria o Scrum que elas estão tentando implantar ou estão tentando melhorar. E o interessante é que fazia quase 20 anos. O primeiro curso de Scrum que eu fiz foi em 2006, que eu ministrei. Então, já vão seus quase 18 anos aí. Eu estou até gravando o material de Scrum, então se você está assistindo esse vídeo em algum momento no futuro, provavelmente esse vídeo sobre Scrum já está aqui no canal. que eu espero não falar mais sobre Scrum daqui para frente e não precisar investir ali uma quantidade de tempo no treinamento para falar sobre por que as empresas estão fazendo errado no Scrum. Bom, mas aqui nessas jornadas, com certeza já tem gente olhando até o Observability, que é uma coisa ainda não muito comum no mercado brasileiro, mas todo mundo está preocupado com algum cycle time, alguma coisa ali que está errada. Então, duas jornadas muito importantes que nem estão nesse desenho aqui é o onboard, ou seja, a preparação, principalmente quando a gente está falando de gente técnica, desenvolvedor, para entrar nesse processo. E a gestão de incidentes, que é onde você está perdendo dinheiro e está perdendo a confiança do seu usuário final. Eu vou falar um pouco sobre a gestão de incidentes, mas lá na frente, em vídeos um pouco mais elaborados sobre o processo. Esse vídeo eu quero falar especificamente sobre o onboard e onde você está perdendo o jogo nesse momento. Bom, se você está contratando, tem vários interesses aí, você não quer perder uma vaga que alguém pediu para sair, ou o time precisou escalar em funcionalidades, está faltando o braço. Ou simplesmente você acredita que colocar mais uma pessoa, duas, etc. no time, vai aumentar a vazão. Mas qual é a vazão? Como você mede a vazão da sua equipe? Como é que você sabe? Aqui no Prodops a gente tem uma jornada para fazer um assessment contínuo. Aqui eu tenho um link nesse minuto, exato, sobre um texto, que eu falo sobre essa jornada de você fazer uma avaliação contínua para entender o que na cultura SRE a gente fala que é o TOYO, que é aquela labuta, o trabalho manual que as pessoas estão fazendo, o trabalho repetitivo, onde as pessoas se chateiam principalmente. Bom, eu anotei alguns pontos aqui para fazer um assessment gratuito para vocês. Quando alguém entra na empresa, ele tem um portal do desenvolvedor, com toda a documentação, os assets, o processo, as convenções, o código de conduta, o código de como comitar, de como é aceito aquele código, os acessos que ele tem para trabalhar são facilmente atribuídos, está automatizado, entrei e já tenho todos os meus acessos que eu preciso. Tem infra como código para criar os ambientes não produtivos de parte da aplicação, da plataforma que eu vou trabalhar ou do produto que eu uso. Bom, se não tem, cada uma dessas disciplinas, você tem um prejuízo enorme hoje, que é muitas vezes difícil de medir, porque ele não é só um prejuízo direto, que sim, tem um prejuízo em dinheiro, cada demora que você tem em tornar o time produtivo, mas você tem um prejuízo também indireto, que não dá nem para medir, que é a insatisfação das pessoas trabalharem em um ambiente com uma carga elevada de trabalho manual. Bom, e aí como eu estava falando, o efeito sávio romano é de modo, que eu identifiquei, é você trazer muita gente, eu já fiz isso várias vezes, boa, joga num ambiente ruim e você acredita que essas pessoas vão começar a influenciar. Pelo contrário, elas vão se chatear rapidamente, porque elas não vão ter uma autonomia muito forte de conseguir mudar o ambiente, até porque não é só que falta o ownership, é porque é tão fragmentado a comunicação, já tem uma carga muito elevada de insatisfação naquele ambiente, que essas pessoas não vão conseguir mostrar e desempenhar o melhor delas. Aí você joga vários sêniores, o que vai acontecer, e geralmente acontece, é esses sêniores entrarem em conflito, cada um tentando demonstrar que entrega mais do que o outro, que a opinião dele equivale, e você cria o efeito, que eu chamo de sávio romano é de modo, quando o Flamengo tentou colocar três grandes atacantes num período e não tinha o resto de um time para apoiar, e não tinha o modelo operacional muito certo, como esses caras iam trabalhar, ninguém tocava para ninguém, ninguém fazia gol. Então, não basta você só trazer as pessoas, você tem que começar a criar o seu processo. E falando de on-board, eu fui cancelado no Twitter, nesse post aqui, por uma garotada ali que estava meio exaltada, e se sentiu confrontada com a petulância de cobrar por histórico. Quem sou eu para estar cobrando por histórico? Muitos me questionaram, tirando os xingamentos de lado, muitos me questionaram ali, porque nem entenderam o que eu estava falando, na verdade. Quando você muda a perspectiva, quando a gente fala de expectativa, duas coisas são muito importantes na expectativa, é a perspectiva e a percepção. Eu tenho até um link aqui nesse minuto para falar sobre isso, que eu acho importante vocês assistirem para entender o que eu falo sobre gestão de expectativa. E o mesmo texto, o mesmo post, que eu publiquei no LinkedIn, que é um público diferente, que me acompanha no LinkedIn, as pessoas que estão conectadas comigo lá são muito mais ligadas à gestão, já muda, só mudando a perspectiva, mesmo que não entenda, já muda a expectativa. Fui até chamado de gênio lá, então, você vê, eu saí de burro de um, mudou a perspectiva, fui chamado de gênio do outro. E talvez, nos dois lugares, as pessoas nem entenderam o que eu queria falar. Eu queria falar, aquele post especificamente, sobre o legado. Eu não vou ser romântico aqui no canal nunca para vocês, nunca vou dourar a píola, como a gente chama no Ceará. Eu sou católico, como eu falei, para nós, o trabalho é maldição. A gente herdou essa maldição ali da Bíblia, então, não tem romantismo aqui. Eu trabalho por dinheiro e por uma carreira. Eu tenho a expectativa que se o meu empregador, se ele não permite, mas se ele cortasse algum benefício, diminuísse o meu salário, tchau. Já iria pedir para desempenhar minhas funções e construir minha carreira em outro lugar. Então, aqui é um trabalho, gente. Sim, eu tenho minha vida que não tem nada a ver ou não deveria com esse trabalho. Eu até perdi o link do maluco aqui que foi demitido no Google com 20 anos de empresa. Se alguém tiver, deixa aqui no comentário. Mas aí, o que é que você tira? Que o Google era bom por 20 anos e agora ficou ruim? O que aconteceu? As empresas, gente, ela é feita de momentos. São pessoas que estão num momento com uma determinada cultura construída ao longo do tempo por outros grupos de pessoas que vão se renovando e você vai passando essa cultura, esse modelo para frente. Ou ele sofre algumas mudanças ao longo do tempo. Grandes empresas, inclusive, basta você trocar de org dentro delas, de organização, que você pode sair do céu para o inferno. e vice-versa, simplesmente pelo tamanho que acaba funcionando como governos, como grandes cidades, enfim. E a gente precisa ser adulto, aprender a separar trabalho da vida pessoal. Bom, tirando isso da frente, como eu falei, o post era sobre legado ou sobre como seus valores trabalham e entregam o legado do que você deixou. Mas esse assunto especificamente eu vou deixar até para outro post e um pouco mais lá na frente. O ponto que trago aqui e alguns garotos até entenderam ali no Twitter, principalmente pelo comentário, eu entendi que eles têm um legado a demonstrar ali e eu vou mais longe. Eu acredito, não vou investigar a vida de cada um e quem está assistindo que comentou lá, quiser deixar o testemunho aqui na igreja, eu acredito que esses que identificaram e entregaram o legado lá tenho quase certeza que nesses ambientes foi deixado muito claro qual era a expectativa de resultado para eles entregarem esse trabalho. Voltando aqui, corta a cena, um pouco antes da pandemia, e isso se impulsionou muito com a pandemia, inclusive, eu vi um fenômeno que já vinha acontecendo há algum tempo, conversava com os gestores e pessoas que estavam contratando e entrevistando e eu chamo esse fenômeno de sênior de seis meses em cada empresa. O maluco tinha 10, 15 anos até, você olha o currículo dele, ele passava seis meses, sete meses, quase nunca passava de um ano na mesma empresa e o cara já tinha 15 anos, 20 experiências de vida, ele já era bastante sênior de experiências, várias situações diferentes e muitas vezes o gestor chegava e dizia, mas ele não tem compromisso, esse cara não é fiel. Gente, eu sou fiel à minha esposa, eu não sou fiel à empresa, a empresa me cobrar fidelidade, a empresa tem que me cobrar resultado, ela me contratou para eu entregar um trabalho, como eu falei, isso aqui é um contrato de trabalho, não é? A gente não vive mais na época da suzerania, o vassalo e o seu, enfim, isso é um trabalho. Então, o que você tem que cobrar é resultado, mas como medir resultado? Muitos gestores diziam isso, o cara não tem fidelidade ao trabalho e nessa época eu já alertava, esse cara está vivendo, essas pessoas que eram muita gente, não dá para desprezar o volume, elas estavam saltando por uma falta de perspectiva, de enxergar que eles conseguiriam entregar aquilo que eles se sentem bem fazer, que é sentar e escrever código. Um tempo atrás, o Paulo Silveira, fundador, um dos fundadores ali do grupo Caelo, Alura, fez um post, eu tentei encontrar o link aqui, mas não achei, onde ele tentava demonstrar que o dev precisava olhar e enxergar a entrega de resultado em vez de olhar o código. Quem tem esse post, coloca aqui no comentário, por favor, não achei rápido aqui para linkar. Eu acho romântico isso, concordo inclusive com ele, mas é inútil. E essas pessoas, as pessoas querem sentar e escrever seu código. Isso não está errado e tem espaço para todo mundo. O grande problema, quando você tem uma expectativa que todo mundo tem um determinado perfil, é se frustrar muito rápido, porque não está errado o cara querer só sentar e muitos momentos na minha carreira eu só queria sentar e escrever um código. Só que você chega num ambiente, num cenário onde você não tem um bom modelo operacional, essas pessoas são os primeiros a se frustrar. E aquele fenômeno que eu falei do cara saltar rápido de empresa em empresa, acontecia muito por isso. A maior parte das empresas não tinha um bom modelo operacional. E quando veio a pandemia, a pandemia piorou, porque foi um bom de crescimento, principalmente na nossa área de TI, e passa a pandemia, vem essa ressaca agora de crise financeira, etc. A gente começa a se defrontar com não ter mais growth, não ter mais crescimento, preciso redução de custos, isso vai ter muito layoff ainda, muito demissão, e aí esse problema fica mais explícito. As pessoas ficam mais ansiosas. O ambiente era ruim, eu estou num lugar que o ambiente é ruim, mas eu não tenho mais opção de pular fora, e eu vou ficando cada vez mais ansioso, e eu vou refletindo isso no meu trabalho, e o meu trabalho está refletindo na minha vida. Voltando, linkando agora com aquele cancelamento ali do Twitter, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link nesse minuto para quem quiser assistir, onde eu acredito que o novo é sempre melhor. Essa garotada que está chegando agora, ela é muito mais capaz do que era a minha geração, é impressionante, a turma chega bem motivada, já vem inglês de fábrica, pega rápido as coisas, só que o que eu estou sentindo é que a minha geração, por exemplo, falhou em construir um legado de modelo de como essa turma deve operar. Então, eu acredito que estão sendo mal guiados. Essa turma é entrando agora no mercado de trabalho, entrando na sua empresa, onde você não tem um bom modelo operacional, você está destruindo a carreira dessas pessoas e depois vai se perguntar por que não funcionou. Vou falar do que a perspectiva muda a expectativa, mas tem também a questão da percepção. Alguns me xingaram ali naquele post por ser da acentra, se vocês quiserem me xingar aqui, é por causa da produto reativo. nada tem a ver com aquele texto com o meu empregador principal, que é na Accentra, a produto reativo é minha empresa de treinamento, formação. Eu até sou novo na Accentra, então não represento e não falo por ela quando eu estou sendo cancelado aqui, principalmente. Então, corpo é produto reativo. E eu nem faço entrevista lá na Accentra, então algumas pessoas estavam me pedindo ali, me dá um contato da sua empresa. Alguns jovens mais exaltados ali estavam me cobrando indicação de gente para saber como era o meu trabalho. Jovens, eu sou proletário aqui. Eu acho que vocês atacaram errado nesse ponto aqui. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui no Twitter para ver como a percepção impacta diretamente. Eu fiz uma pesquisa aqui no Twitter onde, o público, o povo que está conectado no Twitter comigo é muita gente lá de trás que está trabalhando numa startup gringa ou está trabalhando numa empresa nativa digital, como eu chamo, já nasceu com cultura de produto, etc. Por essa turma, eu acreditaria que o mercado já está, já resolveu a questão, por exemplo, de se incidir. Mas quando eu vou para os meus treinamentos, que eu faço questionários, eu pergunto às pessoas é totalmente diferente. Porta-cena, eu vim aqui para essa outra pesquisa que eu fiz no LinkedIn. No treinamento também, muita gente me fala sobre como ter aumentado a questão de pedido de licença médica, principalmente por abalos mentais, problema mental, fadiga, abalado na vida, por causa do trabalho. Eu perguntei, fiz uma pergunta que não tão diretamente sobre isso, sobre licença médica, principalmente por problema de pressão, se sentindo pressionado. Mas para entender um outro ponto que eu ouço muito também, que é a questão de você tentar modelar todo mundo para ter o mesmo perfil, e o perfil geralmente é de uma pessoa explosiva, uma pessoa carismática que na NTI não é tão, eu diria que é a minoria, inclusive. E o meu público no LinkedIn, ou seja, as pessoas que estão conectadas comigo lá, elas são mais ligadas à gestão, isso é perceptível. e me parece que a gestão não está sentindo esse resultado de muitas licenças médicas, várias empresas estão com esse mesmo problema, mas aparentemente não estão entendendo causa-consequência. Muita gente está culpando a pandemia, simplesmente, não, a pandemia causou isso, será? Eu tenho certeza, aqui é feeling, não vou ter números, que o processo de recessão, você vendo demissões, você tem muita opção de pular de empresa, tendo que ser fiel à empresa que você está, porque você não tem muitas opções, e esse ambiente, ele não é agradável, isso com certeza está piorando esse quadro, e não ser agradável no sentido de você não conseguir criar um legado, você não conseguir realmente desempenhar o seu papel, sentar, escrever o seu código, você tem que adivinhar, passar o dia em reunião, tentar resolver o ruído, que não é culpa sua, principalmente, mas, isso a gestão precisa ficar em olho, e passa mais uma vez pelo modelo operacional. Bom, voltando um pouco aqui para o onboard, que é o tema do nosso, desse episódio, vamos falar sobre criar esse processo. O ano passado, anotei aqui para não esquecer, eu fiz uma pesquisa onde eu perguntava sobre o processo de entrega nos treinamentos. Uma das perguntas que era a mais importante que eu queria saber é sobre, geralmente, sobre o processo de automação, quanto automatizado estava a entrega, uma das respostas era, não faço ideia, e eu queria entender o quanto as pessoas estavam vivendo com o próprio processo, que elas dependem que funcionem para ter o lead time atingido, etc. Mais de 20% marcou não faço ideia, isso é muito preocupante. Os que entenderam a pergunta, inclusive, que marcaram não faço ideia, já é muito claro que 20% nunca nem se questionou sobre o processo automatizado, que significa que com certeza tem toio nesse meio que mascara no backlog, mascara no roadmap, nas estimativas e no processo de entrega da aplicação. O quanto isso reflete no código? Bom, é só um dos pontos. Então, no onboard, especificamente, eu não fiz um questionário, vou incluir esse ano sobre o onboard, mas eu conversava e trazia muito sobre o onboard, eu chamo de, o que eu chamo de onboard ideal, aquele onboard onde o candidato, ele está apto a pegar uma tarefa para desenvolver no momento que ele quiser, que significa que no primeiro dia, ele teria condições de pegar uma tarefa do onboard e desenvolver, seja ela que tarefa for. 100% das pessoas que me responderam isso durante o curso, a empresa não tem um processo do que eu chamei de onboard ideal. Depois do processo de onboard tradicional, que é as boas-vindas, assistir os vídeos institucionais, sentar e começar a trabalhar. A maioria é parte dos cenários, você tem um tempo ali que você chega, pede os acessos, vai instalar VPN, liga para o time de infra para pedir outra informação, tem que parar alguém do time para fazer um onboard mais direto ali no código, explicar como sobe o código, como subir o ambiente, como é que sobe o ambiente, um processo manual de instalação. Em vários cenários demoravam meses para você realmente pegar uma tarefa e ter a capacidade de entregar aquela tarefa. Então, se coloca na posição de um gestor mais alto nível que está pagando uma conta ali, contrata uma costoria, costoria cara ali e o cara vai passar dois meses para começar a trabalhar. Que indústria aceitaria isso? Chega em qualquer fábrica. Olha, o cara está entrando aqui, vai trabalhar na Coca-Cola, na Pepsi, na Ambev, mas esse funcionário só daqui a dois meses ele vai começar a trabalhar porque tem todo um processo aqui para ele aprender como desempenhar para começar a trabalhar. Que indústria aceitaria isso? Só a nossa indústria ainda convive com isso. E isso é parte da frustração dos profissionais. O cara entra, não tem máquina, ele vai ter que ligar para três, quatro pessoas para conseguir se logar. Enfim, tem uma série de pontos aqui nesse processo que é o que está causando a sua derrota, como gestor principalmente. Mas não acredite em mim não. Contrate um assessment. Peça para medir o seu processo de onboarding. Cada dia que seu funcionário não consegue fazer o que ele deveria ser contratado para fazer, você está perdendo dinheiro e está gastando dinheiro da empresa e você está frustrando e piorando o ambiente que já está ruim. contrata a empresa, faz isso, mede. E se você acha que essa turma vai entrar, você contrata as pessoas, coloca no processo, elas vão construir esse processo sem ser deliberado, ou seja, alguém realmente sentou e olha, a responsabilidade é sua de construir esse processo e todo mundo tem que ajudar fulano. Isso nunca vai acontecer, eu nunca vi, eu tenho mais de 20 anos nessa indústria, eu nunca vi isso brotar. Pelo contrário, muita gente que tentou fazer, ela se frustrou e aquilo pesou até contra, porque não era papel dela, queria obrigar a empresa a fazer isso e aquilo. Então, isso não vai brotar diretamente. O que me preocupa, como eu falei anteriormente, é que essa galera está sendo muito mal conduzida. Ela entra num processo que já está ruim, sendo guiada por pessoas, novos, velhos, rabugentos, que eles sabotam ainda mais só pelo mau humor. A coisa não está funcionando, ninguém está trabalhando para fazer isso funcionar e aquelas pessoas mais seniores que já estão com a carga emotiva muito abalada, elas vão sempre prejudicar o ânimo de quem está entrando no seu time. Essa pessoa aqui, ela entendeu o post. E o engraçado é o seguinte, esse processo todo mundo já faz no LinkedIn, todo mundo faz isso, qualquer cargo um pouco mais sênior, as pessoas, principalmente aqui no BR, e lá fora, os BR que trabalham lá para fora, todos fazem isso. O maluco entra no LinkedIn, olha lá o candidato, vê qual é a empresa, se ele tem contato, já entra direto em contato com um amigo que trabalhou na mesma época, fala do fulano aí, todo mundo faz isso, todo mundo procura, não seja ingênuo você candidato em achar que as pessoas vão só olhar o seu currículo, não, e tem coisas ruins também no processo, tem coisas ruins, essa pessoa aqui entendeu. Esse outro post aqui me preocupou também, me sinalizou sobre isso, porque essa turma está sofrendo o problema da alegoria da caverna de Platão. Elas não viveram, essa garotada não viveu num ambiente de elite como Dora diz, e eles nem entenderam o post, alguns acharam que eu estava falando do candidato ou alguma coisa assim. Essa turma não viveu um modelo de on-board como prega a cultura SRE, um ambiente sem culpa, então muita gente estava achando que eu estava falando da pessoa, não é da pessoa do processo, gente. A pessoa entra na empresa, ela tem que ter um ambiente todo automatizado, ela tem que ter a capacidade de produzir rápido, ela tem capacidade de entregar aquilo que se espera dela, eu contrato um dev, eu não espero que ele seja um produto manager, se ele tem conhecimento de produto, para dar um pitaco, para dar uma opinião, para antecipar ver algum problema, isso é um plus, mas não é expectativa. Então as coisas têm que serem colocadas no seu lugar, na sua forma correta, e para criar esse processo, tem toda uma preocupação, já lancei alguns textos aqui, inclusive lá atrás, eu achava uma bobagem, essa coisa de cargo, papel, hoje é fundamental a gente deixar muito claro, muito explícito, qual é o papel que se espera, e o que é que a pessoa vai desempenhar. Então eu já lancei alguns links aqui, lá no final, nesse minuto aqui do vídeo, tem alguns textos que eu já produzi, e vou falar sobre cada um dos papéis. Então, vou deixar a reflexão aqui para a liderança, se você não mediu o seu processo de onboard, meça agora, já tenha claro, pelo menos, as suas fraquezas, pelo menos as pessoas entram, e claramente elas já sabem aquilo que está ruim, e que vai ser melhorado, e que existe gente dedicada que vai fazer melhorar. Então ela pode contribuir também. Então, meçam, planejem, criem um plano de confiabilidade para melhorar esse plano, e volte aqui para dizer nos comentários como você criou um bom ambiente já na entrada desse novo candidato. E depois você pode sair contratando, porque você vai saber exatamente qual é a vazão que você precisa. Bom pessoal, até mais, um vídeo rápido aqui, só mesmo para soltar algumas alguns pensamentos sobre isso. as coisas a vocês A CIDADE NO BRASIL